E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês E deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo Rimas Flow HD Rimas Flow HD Rimas Flow HD Rimas Flow HD A CIDADE NO BRASIL 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 Vem! Vem! Joan Ham! Joan Ham! É, três, dois, um... Tá hoje o meu pai da janela! O do rei tava na direção! Meu bom pai tem que ir na direção! Segui o mundo bem com o dos gols! E agora o seu pai! O meu pai é com a dor! É que o meu pai está com a dor! É que o meu pai está com a dor! É que o seu pai tem a dor! É que o seu pai tem a dor! É que o meu pai tem a dor! É que ele tá aqui! E o meu pai não vem com a dor! O meu pai não quer que a dor! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL